Construção Unidade Pediátria Roandar Lima e Hospital Nacional Guido Valadares e a Comissão Nacional Aprovisionamento Neliman. Ministra Saúde Odete Belo explica. Ministério se estabelece tão Unidade Pediátria Roandar Lima e Hospital Nacional Guido Valadares. Governante Nedehan, Daudaune, processo e a Comissão Nacional Aprovisionamento Neliman no rende ato divulga sai Companhia Manang Nain, nebe ato toma conta ba projeito né. A construção baia hospital pediatria coa cinco andares ba hospital nacional Guido Valadares iha progresso. Ata, ita retona a Companhia Ida nebema sai anessan Manang Nain ato belejalo construção baia edifício refere. E o processo de dene é ela, a Comissão Nacional Aprovisionamento Neliman, se você processa, se você rala publicação, caripija, queixas ruma, balão que está lá aceita com a companhia, nebe ma cana manã. Normalmente, se ela lorou lima, se ela lorou lima, se ela lorou na rua, caou na sala, para ter reta queixa. Quando queixa ela ia, a CCI prepara o contrato, a TUNE, a Ministra da Saúde assina e tem que ir lá, o Tribunal de Recursos para ter reta, o processo de dene é ela, o processo de dene é ela, o Senacalai. Quando o processo de dene é ela, o Senacalai, pronto, aí tem que ver a rua e tem que ver o processo de dene. Entretanto, diretor da Administração de Finanças do Hospital Nacional Guido Valadares, Raul Humberto Gama Ratetim, o que a construção foi um erro, se implica para a paciente ser a nebe baixa. Mas se assegura, o que garante na fato de comunicação de Agbaimarroto, também se contribui para o espaço suficiente. Quando o movimento aumenta o hospital, a construção, a companhia, a Tamatã, com certeza, tem que ter implicações para o atendimento. Mas, agora, a informação do hospital, a construção, primeiro, é a sala, 5 andares para a pediatria. E, no último, a Tamatã faz a turma aí, e, no último, quando se finaliza, tem 5 andares, com certeza, a paciente vai transferir. Para a turma, para a turma, o hospital, o edifício é difícil, o enfermar é difícil. Com certeza, a cara lá tem que entrar em frente a ela. Agora, a construção não é a área do orbe hospital, agora é atendimento lá. Mas, agora, a comunicação para a turma, o atendimento lá, não é o atendimento. E, na verdade, vai ter comunidade. Recorda, Kataque, construção unidade foi um objetivo principal. A turma, acesso, qualidade e cuidado especializado. Lheu-lheu caso de emergência na urgência pediátrica Nian. Ernestina Gui, Lide Martins, Domingos de Deus, RTTL.